Refém? Ah, mano, tá de rosca. Nossa, cara, mano, que bancada. Escolhe, 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 Léo, escolhe, Léo, isso tá boa. Os caras voam, mano, que o tempo falha. Ai, carai, maldade da porra. Qual tem internet? Provavelmente é a parte número 2, repare, cara. O cara comemorando lá. Os caras tudo queimando, velho. O cara fala que tá comemorando. Eu tô falando de boa, me dando uma nadadinha na de bala, tá comemorando que eu não perguntei. Ai, carai, mano, os caras não perdoam a porra nenhuma, amor, não, mano. O cara é muito BR, mano. Tá maluco. E aí, ó, vem cá, eu vou te mostrar um... Vem aqui. Eu vou marotar. Beleza, então. Olha isso aqui. Ah, você não tá aqui, não, pô. Eu não tô aqui. Eu vou marotar aqui de fora. Não dá pra ver, mano. Esse é um picho que tá daqui, pô. O cara é do meu lado. Tô tentando entrar junto. Só tem espaço pra um. Os caras acham que é a casa da mãe Joana. É a casa da mãe Joana. É? Opa. Opa. Ah. Ah. Não deu pra marotar. O Jacal já tá entrando aí, já. Vou dar um tiro na cabeça desse cara se ele não sai do meu pote, mano. Ah, beleza. Vou dar um TK, mano. Vai rolar um TK não, bagulho. Vai rolar um TK, mano. Vai rolar um TK, mano. O cara não... Mano, eu fiz o pixel. O cara não quer fazer do meu pixel, mano. Eu vou dar... Nossa, eu vou dar um TKzão, mano, se ele não sair desse pixel aqui. Filha da puta, mano. O cara só porque... Quer copiar os outros, não é foda. O Jacal tá na porta principal aí. Esperto. É objetivo, hein, mano. Não é... É, refém. É proteger a área. Não, é refém, caralho. Não é ref... Ah, refém. É refém, tio. Ui, que balinha. Mano, o cara tá... O cara tá em cima, cara. É, a Ashe. Você tinha morrido? Já. Fui o primeiro a morrer. Você viu meu crito que eu tava? Vi. Nossa, mano, eu sou muito retardado. 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 Uh! Minha casa, mano. Ih, mano, aqui é foda. Aqui eu não sei muito bem das câmeras, não. Aqui é mapa novo. Vou demorar pra decorar. É que eu sei mais. É mais ou menos. É mais ou menos. É mais ou menos. É mais ou menos. Não sei tudo, não, mano. Mas dá pra... Os bagulho ficam nos campos, então. Foda-se. Ah, Dani. Não vou quebrar as câmeras não, mano. Vou quebrar só as câmeras de dentro do mapa. Estrada de tuir. Fica quebrando só as câmeras de fora do mapa. Fica quebrando só as câmeras de fora do mapa. Fica fora do mapa pra quebrar depois. E quando eu tiver na hora, mano. Vou ver a câmera de fora do mapa. Fica fora do mapa. E não, gente. Ele tem... Fica fora do mapa. A cabeça, cara. Para o mapa do mapa do mapa. O cara foi, partiu, é GOOOOOOL! Ai, filho, meu Deus, é um vagabundo do caralho. Nossa, puta graça. Olha lá, olha lá, vai, vai, bucha, filha da fruta. Eu que sou af, não tô fazendo isso. Ai, toma, gostoso. Ai, que delícia. Que delícia, bem na cabeça. Ai, caralho. Dá até um alívio. Mano, tô com medo de morrer aqui, meu irmão. Não, é só você não, filho. É dois. Não, é que eu tô entrando num lugar aqui, mano. Essa aqui vai fazer merda, mas tudo bem. Eu vou fazer merda junto com ela. Explode, vagabundo. Senti um ano pra subir no barulho, porra. Tomando aqui. Caralho, esse pio, você tá foda, hein? Mentira da porra. Cai. Vem, filha, vem, vem, me ajuda, vagabunda. Isso, morreu? Morreu. Morreu. Matei. Nossa, cê é louco, mano. Pô, 0-6, patrão. Parece aspirante, velho. Nossa, mano. Pô, cês não viram a Frost ali, cara? Do lado do Pilfe. Não é, eu tava ali dentro, mano. Ela não tava junto. Ela não tava junto. Porra, tá do lado do Pilfe, olha lá. Morrendo a IK, morrendo lá. Eu não consigo pegar a Frost. Caralho. Eu já fui. Só sobrou a IK. E o Thatcher. Olha isso, mano. Ele tava lá do outro lado. A IK pode muito bem matar. Ó, a IK vai tomar no pico. Ele tava do outro lado do... É, vai tomar no pico da Frost. Olha lá, gente, eu morro. Vacilão. Ele tava lá do outro lado do banheiro. Ele só tava aí. Tá bem, eu tava aí, não. Tá bem. Tá bem. O inimigo está quietinho. É então agente da Frost... Pronto. Porém! Porém, eu, porém! Andres, tá bem. Vamos lá em Justin e Peter. Bom, é só. Ah! Tá dando muito a cara esse Thatcher Tomar no cu, hein Que pariu, véi Parece que eu vou ver o sol nascendo na quadrado daqui uns dias, só pode, véi Por que, mano? Pra pegar uma arma Não, tem uma mina aqui que puta que pariu, não parece que tem essa idade É louco Mas ela tem menos de 18? Não vai fazer 14 ainda Nossa, mano É tão boa assim pra comprar Não, tipo, ela é da hora, quer ver? Vou mostrar ela pra você Pra idade da mina Acho que você não me mostrou não, mano Essa não, essa é novidade também pra mim Não, porque tipo assim Pra mina, cara Pra mina tem 13 e render de soldo a ser igual Minecraft Uhum A mina deve ser daquela bruxal Não, ela não é bruxal, pá Mas, né Dá pra brincar Tem feito, não? Tem Não é feito caído Ah, é refém Pô, ainda você não se tocou que é refém, Oliveira Caralho É, não Pra mim era defender área Tava que eu tô aqui defender, tá ligado? Eu preciso proteger área Ah, co, mano Pô, vou dar um rolê no mapa Não só caveira, mano Que porra que esse dog tá fazendo, velho Na moral Ó, olha o smoke, velho Olha o Oliveira morrendo Fica vendo Eu acho que eu vou morrer dali do canto Isso aí, Oliveira, mexe bala É o smoke, Oliveira Ah, lá Eu já tô com medo Já que eu vou ter aqui Não sei nem como pra onde eu saí Morreu? Não Não O smoke morreu Eu tô vivo Eu sou o Ben Caralho Puta, tô meio um puta susto agora Que o maluco abriu a facel Caralho Tô com puta medo de morrer agora Você não tá ligado Que o maluco abriu a facel Agora eu não sei onde que vai vir Eu tô escutando em cima, eu acho Pela escada Tá escada? Não Você falou que tá lá em cima Eu acho que vai vir pela escada Eu tô escutando em cima Eu tô escutando em cima Na minha direita Correu É, na escada mesmo Eu vou abaixar um pouco a mira Porque quando eu atiro com a arma do Bunch A mira sobe com o abelinho Você tá na onde? Tô no bar escondido aqui Você acha quem que matou toda essa galera aí? Desculpa aí Eu que matou a galera toda Porra, ó o Bunch Tá na escopeta Não sei aonde Ele deu o tiro Ah, mano, mas o Bunch tem escopeta já Tá aqui perto Marca aí pra mim Não sei onde ele tá Eu tô escutando os barulhos, mano Ah, ele tá aqui, mano Tá aqui do outro lado O retardado mental tá acertado Tá tentando acertar ele Filha da puta, caiu Rombado Calma aí, mano Boa, de verão Tá aqui Mas eu vou ter que carregar o solar Que red, hein Eu mandei a foto da menina lá pra você Mano, eu vou ver daqui a pouco aí Ai, cara É tão É tão bom Mas é tão lindo Quando você pega E dá aquele head na cabeça Nossa, que bem gostosinho É aquela hora que tu olha E fala assim Caralho, eu amo esse jogo, mano Porque agora eu uso Pra porra, Léo 14, 13, 14 anos Pra você ver, mano Ah, mano A mina, assim Enfim, você vai ter que pegar, hein Vai render Não é fodano Que eu vou pegar uma mina dessa Não dá, não Não dá, não Não dá Uma que é lá, uma da longe E outra aqui Isso é muito arriscado Putz Putz Aí, foda Ah, mano, foda Quando eu fizer a doitão, mano Eu vou pegar as minas Menor mesmo Foda Essas minas de café E ninguém Cadeio Por que que eu não posso Eu posso, foda É, tu pode Tu tem 15 É, eu tenho 17 Vou fazer 18 final Do ano que vem Mas tá sua venda Olha que diabo, mano Não dá pra quebrar o barro Da câmera ali Vai tomar no cu Não quebra essa boneca, ó lá Quebrou ela Só porque eu falei Nossa, você que tá derribando? Eu tô de tuitão, né? Tweet.tv Tweet.tv Barra tv Barra games edu Barra Salva Jones Barra Eu tô quebrando todas as câmeras Um frote Não dá pra quebrar O brote O brote O brote Eita Quebrou meu dano Foi, foi Cachorro Todo grosso Tem que ser grosso Tem que ser cavalo Hum, já marquei A vida tacou Tá cavalo Tem um no corredorzinho Nossa senhora Nossa Seria uma pena Se fosse o refém Esperar o palmo Pra aparecer Não dá muita calma Ah, mano Eu tô voltando pra trás, cara Vai tomar no cu Que que é essa... Hum... Olá A minha Twitch Tô voltando pra trás Ah, vai se foder Já me avistaram, mano Mano, eu tô agarrando na porta, cara O cara não quer entrar Olá Ah, não As armadilhas da frouxe aqui Não, Léo não Léo não dá Porra, Léo não dá Dá molinho Calma, filho Calma Eu tô aqui já no objetivo Ô, filho da puta Tá aqui, mano Ele deve tá perto De repente Ah, passou É o Filho da puta Vou tacar um drone Lá pra encher o espaço dele Nossa 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 Pega essa aqui, o viado Mais cagado que isso Mais cagado que isso Você não vai ver nada hoje Nossa Você tá maluco, o viado Mano, não tem nada mais cagado que isso O objetivo foi só pra causar dano Tá ligado? Não foi nem pra dar uma matada Mano, você tacou Foda-se, mano Você nem criou direito Não tem nada mais cagado que isso